Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangea. Aos poucos, essas terras se separam. Os continentes se afastam uns dos outros até chegar à configuração atual. Processo conhecido como deriva dos continentes. Os montes Urais e os montes Apalaches já existiam na época do Pangea. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda dividindo o Pangea em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. As porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar. Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As Montanhas Rochosas, a Cadeia Atlas, as Cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento.